Oi amor de Deus do canal, quem é com vocês? Bem no vídeo anterior Eu fiz tipo um Arranhado Certo? E aí neste vídeo eu resolvi usar a mesma maquiagem De arranhado Acabei de gravar o outro vídeo Só que porém Eu vou usar ela Pra fazer a maquiagem E eu vou tirar do dedo Porque não compensa Fazer só na mão Pra fazer um vírus Vírus zumbi Vírus sereia, eu ainda tô decidindo Se eu vou fazer vírus zumbi ou vírus sereia Acho que eu vou fazer vírus zumbi mesmo Então a gente vai deixar assim Como tá E aí a gente vai vir na paleta De sombra cremosa Cremosa Vamos pegar o verde Achei que eu nunca ia usar o verde O verde tá saindo útil agora Vamos tacar verde nesse negócio Tacar verde Tacar verde Tacar verde Tá bom Tacar verde E aí a gente vai vir na paleta Tô 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 Passa mesmo, a gente sinta uma limpiedade Vai ficar meio esbranquiçado na hora, mas não tem problema, tá bom? Aí você vai vir na paleta de sombra Que não é cremosa E vai no verde Opaco E vai fazendo assim, tá bom? Gente, se você quiser fazer o vírus zumbi amarelo, pode Porque tem o vírus zumbi verde e tem o vírus zumbi amarelo Eu estou fazendo o vídeo, que eu acho mais legal e mais, sei lá Mas nem você decide, você vê a cor de sombra que você tem Você vê a cor que você quer fazer A minha cor preferirá amarelo, é amarelo Mas Eu vou fazer verde porque eu acho que zumbi é verde, né? Se você já assistiu ou já viu Monster High alguma vez na sua vida Você sabe que a Frankin Ela é verde Se bem que ela não é um zumbi Tá Mas a maioria dos zumbis que você vê é verde Então eu vou fazer verde Tá bom? Com aquela mesma maquiagem da queimadura Da queimadura não Do ralado Que eu fiz Bem Agora nós vamos pegar o pancake vermelho E Fazer assim Bem pouco mesmo Aí a gente vai lá no azul opaco Vai pegar um teco do Tico e vai Vai voltar no verde Vai pegar muito, 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 muito verde dessa vez Verde pra caramba Vai cobrir tudo, tudo, tudo Vai fazendo assim Sem espalhar Só vai fazendo assim Sem espalhar Só vai fazendo isso Então você vai passar um hidratante por baixo Aqui eu não vou passar o hidratante Porque eu não quero que dure uma festa inteira Porque eu não vou pra uma festa hoje Eu só tô gravando o vídeo Então como eu não quero que dure a festa inteira Eu não passei o hidratante Mas vocês tem que passar o hidratante Ou látix Ou cola Descola O que vocês preferirem Ou base Sei lá, gente Escolhem aí alguma coisa No caso de vocês Vocês querem usar Que grude Essa sombra, tá bom? Tem que grudar a sombra Gente, meu dedo tá um pouco avermelhado ainda Da nossa maquiagem Mas eu não vou fazer no dedo Desde que grude Ou a sombra verde Ou a sombra amarela Tá valendo, gente Porque Tem que grudar Pra durar Se você quiser ir pra uma festa Pra durar a festa inteira Agora A gente vai pegar um pincel bem fininho Vem cá no verde E vai fazendo as beiradinhas Tipo como se fosse um musgo Entendeu? Em volta Que sim Se você fazer com o amarelo Faça isso com o amarelo Não faça com o verde Tá bom? Veja o que você tem aí na sua casa Veja o que sua mãe Deixa você fazer Não sai fazendo Ou com o verde Ou com o amarelo Não sai fazendo com o que é uma Que a sua mãe não deixar Ou seu responsável Tá bom? Sua mãe ou seu responsável Tem que autorizar Vai passando Só em volta Pelo amor dão Não passa no meio não Vai estragar o negócio Aí pra gente dar profundidade Pra parecer isso Se você quiser dar profundidade É pra dar o efeito Tipo que você arrancou sua pele Da mão E por baixo da sua pele normal Tinha uma pele zumbi Pra isso que serve O preto da profundidade O preto da profundidade Tá bom? Não vai sair usando o preto Se você não quer da profundidade Se você quer Outro tipo de efeito Da criatura Da criatura Pronto Aí eu vim reforçando O meu Que é o melhor Para mais aula O que tá dentro Tá bom? Ó gente Eu resolvi passar Dentro Esse aqui Cremoso também Se você não tiver O cremoso Não tem problema Vai ficar legal também Eu vou passar Por passar mesmo Mas eu vou espalhar Tá? Não deixa o negócio Sem espalhar não Pelo amor de Deus E eu vou passar também Só no centro Aqui da minha mão Gente Pronto E assim que fica Nossa vida Zumbi E assim que fica E assim que fica